Esse é o Vale do Antares Esse é o Vale do Antares Putaria, 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 putarei Putaria, 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 putarei Vem por cima da piroca, vem por cima e rebola Vem por cima da piroca, vem por cima e rebola Esse é o Vale do Antares Esse é o Vale do Antares Mães do Antares tá te chamando Mães do Antares tá te chamando, hein? Tô vinha, tem um pouquinho de putaria Tem buceta, tem buceta Esse é o Vale do Antares Esse é o Vale do Antares, vem curtir, garotinho Ela tá me olhando, tá me paquerando Ela é sapatinha, ela escutou a cópia com o dedão de cinta Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Taca pica, taca pica, taca pica Calma aí novinha, eu sou gerente do lança Calma aí novinha, eu sou gerente da maconha Calma aí novinha, eu sou gerente da barinha Quer usar lança, tem que me dar bruxedinha Não usa maconha, tem que me dar bruxedinha Quer usar lança, tem que me dar bruxedinha Vem pro baile do Antares, vem curtir garotinha Vem pro baile do Antares, vem curtir garotinha Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Vai na vinha do Otário Espanha é gostosa demais Então joga, joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta Joga a buceta em cima da piota Então joga, então joga Joga a buceta em cima da piota Joga a buceta Vai na vinha do Otário Espanha é gostosa demais Vai rolar com jeito de miminha Parece que é uma bonequinha Mas quando rola tudo é minha Estou que eu vou botando cupa Tá tocando, tá tocando, tá tocando Tá tocando, tá tocando, tá tocando This is my destiny Ela vem para o antário, só para dar por bandido Pois foi amigo do antário, manda pra ela O gol que vai Ela vem para o antário, só para dar por bandido Pois foi amigo do antário, só para dar por bandido Pois foi amigo do antário, só para dar por bandido Seu dia não tá legal, vem pra cá pra sacanagem Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Seu dia não tá legal, vem pra cá pra sacanagem Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Porque o bagulho é muito sério, e nós tá cheio de maldade Na xéria é candela, não vale do antário Na xéria é candela, não vale do antário Vem, 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 conheceu os prostitutos do antário Vem, 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 conheceu os prostitutos do antário A moral, tô boladão, o novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu equivo Bota, 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 bota a mão no meu equivo O seu dia não tá legal, declara pra sacanagem Seu dia não tá legal, declara pra sacanagem Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Bate nela, rasga ela, bate capica na caladela Pode ela, rasga ela, bate capica na caladela A rena tá quer tomar na bunda Em anel, só que é da xereca roperta Gosta de madeira, gosta de madeira Raquel, 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 raquel tá ela O seu dia não tá legal, declara pra sacanagem O seu dia não tá legal, declara pra sacanagem Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Vem, vem, conheceu os prostitutos do antário Vem com a boa da xereca que o complexo toma, 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 toma Toma, 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 toma Tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer A xereca dela, ela dá pra quem quiser A xereca dela, ela dá, tu entendeu, entendeu E tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer A jereca é dela, ela tá pra quem quiser Fulja, fulja fez 18, pode senta na birra Vai, 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 toma as jogos, toma Põe, toma, 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 toma Aê, concorrência, teu cu tá pietadinho, hein? Tá pressionando o legal de a piroca, hein, porra Os águas, os águas do Otárez Pra mandar paelas Cuida paelas, cuida paelas Eu tempo o Otárez, fuma um E a sequência de balançar Eu tô, eu tô muito louco Tô na mó viagem É porque eu fumei o balão mágico Balão mágico, balão mágico Balão mágico, balão mágico, balão mágico Do Otárez Do Otárez, do Otárez Do Otárez, do Otárez Do Otárez A novinha do Otárez Para a porra da Cera A aí, belé Falha, putcinha Do Otárez, do Otárez, do Otárez Do Otárez, do Otárez A putaria tá formada Putaria, vai rola Vai rola Hoje até o amanhecer Aqui, na colina Putaria na colina Putaria na colina Esse é o pão de duro Sabe igual aqui do rosto Toca xota lá da mina Vai pé, vai pé, vai pé Deu cabaço Aqui na colina Beija, beija no outro No primavera, no inverno Tudo com dois M, sucesso, lança, vira mídia Verdadeira máquina de estourar música na internet Vem de se abre Vem de se abre A colina, 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 a colina É fake, é fake, é só bandido fake É fake, é fake, é só bandido fake É fake, é fake, é só bandido fake É fake, é só bandido fake Agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não pedi consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência Eu separei, porra Vem, vem, vem Vem xeraca, vem xeraca, que meu pirô tá solteiro Vem Xeraka Than bem, vem, vem, vem Vem Xeraka Than que meu piro tá solteiro Vem Xeraka Than bem, vem, vem Vem pirei Vem piranha vem Peraíra, safadinha, piranha Vem! Vem tacar piroque, me mete nessa buceta, porra! Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, tudo nessas periquete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, tudo nessas periquete Agora que eu me devo trocar o poste de cima, o poste de cima, o poste de cima, o poste de cima Uma sentada daquela nervosa, mas o tempo que eu fui, hoje eu tô de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Eu vou descendo no talé, subindo, vou no talé, tu mexendo, vou no talé Eu vou descendo no talé, subindo, vou no talé, tu mexendo, vou no talé Então estraga esse bumbum pro pai Devagarinho, 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 devagarinho Devagarinho, 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 devagarinho Vai se novinha colamคน Hoje 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 demais Benaqueu só bota elas Novinha, sapatinha Pode vim que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru Escorrega, escorrega, escorrega Em cima do peru O docente em Matheus, já bota elas Aquece a bucetinha Novinha Aquece a bucetinha Aquece a bucetinha O docente em Matheus, já bota elas sobe na pica sem manha depois que eu gostar vou falar tu tirou onda desce na pesta na pica sem manhar sobe na pica sem manha mostra pra nós que tu gosta do cã mostra pra nós que tu é filha da puta e postou lá no instagram o vídeo mostrou que é malo falando que tu só dá pra bandido falando que tu odeia os cã e nem liga pra nadar Ela mesmo explana a porra doida Falando que foi na ponte amarela e fez bacana aula com os caras da rua E na roda das amiga tropa, já conhece a fama Sempre no meio do bonde tem uma piranha Sempre no meio do bonde tem uma piranha Uma velha piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vamo rapiranha Uma velha piranha, sempre piranha Nasceu piranha e vamo rapiranha Nas piranha, é coreano, os mandado É bala, sai da frente, filha da puta Que o trem do Antares, moleque não bala Nas piranha, é coreano, os mandado É bala, sai da frente, filha da puta Que o trem do Antares, moleque não bala Ela vem pra capantares, doidinha pra dar xeca Piroca, piroca, tcheca, piroca, piroca, tcheca Sente só o meu peru, penetrando na xeca Piroca, piroca, tcheca, piroca, piroca, tcheca Sente só o meu peru, penetrando na xeca Vai começar a porcaria Para a via aqui do rosto Sem saber o que eu vou falar Abre as pernas e relaxa O bandido rodei Ele mandou Senta agora, senta, deixa na piroca entrar Alô piranha, é assim ó Devagar, tu abre as pernas e sente, 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 sente Sente em cima da piroca Vai cantar, abre as pernas e sente, sente, sente em cima da piroca A tropa, a tropa do rosto, falou que quer ser A tropa da macola, falou que quer ser A tropa, a tropa da praça, falou que quer ser Pate com as minhas amigas, eu vou foder, foder, foder Pate com as minhas amigas, eu vou foder, foder, foder Pode, 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 pode Eu vou foder, foder, foder Pode, 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 pode Eu vou foder, foder, foder Ela só pensa em foder Ela só pensa em foder Ela já está ciente que tu joga xereca E rebola, rebola desse jeito Tão molho, mulher Uma vez que eu chego, um pico de canto, acendo um cigarro olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu pão Uma ponta, o copo de pinga, na outra tá o iPhone Despotiane, Despotiane, Despot, Despot, Despotiane Então joga, então joga Então joga, então joga Joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga O copo de buceta não deixa a desejar Quanto a mulher eu já cubi, fica difícil de contar O bordão pega a bolada e faz você apaixonar O Tabasco, o menor sagaz, sucessada vai rolar É o esquia do Antares, vai ter que te botar Esse é o meu mano, o bordão, vai ter que te botar Com o Juninho da Vasco, sucessada vai rolar Com o esquia do Antares, sucessada vai rolar Ela sabe que o bonte chegou Ela grita de alegria Ela sabe que o bonte é foda E se marcar nós, mete a pete 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 Tá de lado os alemão, vem pro Antares transar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Teraquinha, teraquinha, tua hora vai chegar Vem pra Santa Cruz transar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota, 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 bota firme Faz tua buceta sangrar Bota, 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 bota Faz tua buceta sangrar Nós te pega, bota, 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 bota firme Faz você se apaixonar, se quer dar você vai dar Hoje o pique é sucessante Você fode com o bodão aqui no baile do, baile, baile do Antares Os caras te pega firme, toca só a sua xereta Pra pro Julinho da Vasco aqui na pontinha amarela O galego te chamou e vai te pegar bombando Lá na laje você fode, 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 fode com meu mano secretário Os RGD vai te comer e vai te curralha para Você dá pro VH aqui no bonde da presa Os caras te pega firme, os caras te passam Você fode com o 10 e com o 10 no bota firme O velhinho vai te comer, o Tom vai tacar o pau Ô mulher relaxa, jota, patroa do pantalão Vem pra cá pra Santa Cruz, cai pra base, cai pra treta Tem avalanche de piroca na tua buceta Vem foder, vem foder, vem foder, vem foder, vem foder Novinha vem Tinta na pinta 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 na p Já tô de pau do... Vai na piroga, dá milhada puta Grita bem alto, que é puro Muito querido, muito querido Fodeu 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 Sarras, 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 sarradeira Sarras, 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 sarradeira Pra trás dela, joga bunda pra frente Joga a buceta Encorça sua bucetinha Na minha piba e soca Fui empurrando na chachota, fui empurrando na chachota Fui empurrando, não empurrando, não empurrando na chachota Calma, calma, calma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Calma, calma, calma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Esse é o Bicel, esse é o DJ Realzinho, o moleque é capajeste Ele tá embrasadão, focando nas periquete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa skin e mete Realzinho não, para Realzinho não, para Realzinho não, para Realzinho não Não abandona o frio da gente, que não confesso tu tem morão Vim aqui na favela Procent, 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 pro Pacete ou no cú? Vieira aqui da favela Pacete ou no cú? Lenta, pega, 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 pega Ata xereca no chão Vem pra pôr da xereca por completo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, vamos escolher, não adianta pensar Já estamos pelados no curso Vai ter que sentar Senta, 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 senta Tava terno, tava nozão, louco de balão Acionei uma nozinha pra dar um pente de leve No pele e na pele, no pele e na pele Nós senta, bota a camisinha, só que a espiranha perde Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Pau na buceia, tá tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Eca tocada, eca tocada, eca tocada toda hora Eca tocada muito forte, na xoxota das cocotas Eca tocada, eca tocada, eca tocada toda hora Eca tocada muito forte, na xoxota das cocotas Você tá pra lá, você tá pra cá Catuca, 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 elas Catuca, catuca, elas Esse é o DJ, tocando sua xereca Catuca, catuca, elas Catuca, catuca, elas Esse é o DJ, tocando sua xereca É o chefe que te toca É o chefe que te machuca O chefe que agarra seu cabelo ainda Te chama de puta É o chefe que te toca É o chefe que te machuca O chefe que agarra seu cabelo ainda Te chama de puta Então toca, adoro essa via Papo de foda é o paizão que representa Bota ela pra mamar chupando uma bala de menta Língua dá no grilo pra fortalecer o tesão Estrutor de sexo ensina tudo que é de bom Deixa ela nocauteada e fecha com chave de ouro Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Tem pra treta do paizão que eles te ensinam que é gostoso Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Faz ela gozar que ela vai querer te dar de novo Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Faz ele ter uma vontade e comecei a recadela Faz ele dar pra ela, pra ligar pra ela Faz ele ter uma vontade e comecei a recadela Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Faz ele ter uma vontade e comecei a recadela Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim É o bonde do Fagostoso É a dropa, 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 dropa da maria Aqui da maria é sete, 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 sete Aqui no baile do Antávio Eu escutaria a noite inteira A Tu tá buceta, tu tá buceta Fica aí, tuаки Tu tá buceta, tu tá buceta Busca os cara do aparte, então tudo se sentimento Os cara lá do ro... Tão tudo se sentimento De tá gado, tem que ver De tá gado, em que ver Mete tudo em... Mete tudo em... De tá gado, tem que ver Mete tudo e mete tudo e mete tudo e voz atenta Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Ai droga, ai droga, o Isaac Barola Ai droga, ai droga, o Isaac Barola Aqui do Antares, tá usando, tá usando, tá usando lança Tá usando lança, tá usando lança Olha ele de cantinho barolando com as piranha Aqui do Antares, tá usando lança Tá usando lança, tá usando lança Isaac, tu já conhece, ele fala de cantora feliz É claro, tu usa na boca, eu só puxo o nariz Porque o bagulho é bom e procura a segurança Vai lança, vai lança, vai lança, vai lança Tá usando lança, tá usando lança Olha ele de cantinho barolando com as piranha Aqui da favela, tá usando lança Tá usando lança, tá usando lança Hoje tem fechinha, hoje tem fechinha Hoje tem fechinha, hoje tem fechinha A fechinha começou e não tem hora pra acabar Tem uísque, vodiquinha, pode beber a vantagem Então tu pego o telefone, me brotei a tela Mas não sou contato e procuro, não quero ela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas lhe deu uma vontade, tu tem fechinha da cadela Cheguei no baile do Isaac e encontrei, foi duas putas Olhei pra cara delas e pensei numa disputa Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Uma chupa, outra senta, outra senta e outra chupa Se comer uma puta é bom, imagina duas putas Sou novinha, eu quero te ver contente Não abandona o filho dastanden Começou a um기를 drauf, confesso tu tem moral Tu vem pro tale do Antares Ascenta, 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 ascenta no con Ascenta, 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 ascenta no con Tá mais amiga, o piranha Ascenta, ascenta, ascenta no con Samba, chama Ascenta, ascenta, ascenta no con É uma corte balada, ela cujo no Estado Ela beija uma cancelsas Quente dar a xerequinha Quente dar a xerequinha Quente dar a xerequinha Quente dar a xerequinha Vou te dar o pão de tentadinha E quando eu olho, me dá maior tesão Me deixa louca e me deixa instigar Pulaça, 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 pulaça Pulaça, 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 pulaça Piraça, pulaça, pulaça Piranha, tu tá chapada Ô mulher, tu tá louca Tá fazendo strip-te Tchau, pulaça, pulaça, pulaça Tchau, pulaça, 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 pulaça Tá, mas aí, dica Já querendo comigo Agora que nem o ativo é de mim Eu quero ir e não me atende Ainda tá falando por aí que não conhece Tá fazendo strip-te Os amigos, os amigos, os amigos, os amigos, os roupa Os amigos, os amigos, os amigos, os amigos, os roupa Tira logo essa roupa Tira logo essa roupa Eu não vou falar isso, tu já quer me dar, 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 dar Sarra, 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 um lançar na mão 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 Me ameaça, meu coração Mas meu amor não tem problema, não, não Agora vai sobrar então o que? O que? Ai Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho De que começa a noite, escurecer o céu Seu olhar de maldade chama o meu papel Não tem, mas não tem, mas muita calma Vou explicar no seu ouvido a parada A parada, a parada Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Pulsei, pulsei por cima da piroca que hoje eu tô cheio de pesão Toma piranha no pocetão Toma piranha no pocetão Toma, 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 toma Vai, 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 vai Tão gostoso sair com ela, cachorra até de novela Ela não tá nem aí, se eu pegar a escolha é da tela O importante é fazer parte do meu mundo maluco Beija na boca, gostoso, fuder e gozar junto Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as meninas da favela é só botada calculada Putaria com estatística, sacanagem incubada Com as meninas da favela é só botada calculada Com a palca na mão, palhinha tá na mente Hoje eu pego essa piranha, tô a fim de dar o bem Ela vem pro Antares, querendo sacanagem Hoje ela vai foder com a droga na laje Sai de lá dos alemão e vem pro Antares transar Sai de lá dos alemão, vem pro rodo pra transar Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Parado, parado no meio da divisa Para de quatro de novo, joga o copo Pro fode do Antares Que a jota lá pro fode do Loto Ela vem pro E, pro E, pro E, pro E, pro Antares Ela vem pro E, pro E, pro E, pro E, pro Antares Hoje você vai pro DECO, 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 DECO Hoje você vai pro DECO, 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 DECO Hoje você vai pro DECO, muleque do Pantanal Nós te pega, bota firme, bota firme, bota firme Para, para, no meio da divisa Para de quatro de novo, joga o copo Pro fode da tarde, que a jota lá Pro fode do Loto, foda, foda, foda Para, 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 de quatro de novo, joga o copo Pro fode da tarde, que a jota lá Pro fode do Loto, foda, 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 foda Fode, fode, foda, foda, foda Pro fode do Loto, foda, 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 foda Eu sou pera, moça, mas sempre com força Fiquei a vontade na rua No rio, já nunca vi ninguém for tanto como tu Assim eu vou me arreblar no seu peru Eu sou pera, moça, mas sempre com força Fiquei a vontade na rua Em saudade de tu sentar Tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar Em saudade de tu sentar Tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar Tu sentar, tu sentar Em saudade de tu sentar Eu tô um ano, seis anos E tudo aconteceu Foi de vida até no dia Mas só é meu que deu Quando o meu chegou na tenta Ela fugou a vontade Tirando a roupa todo E começou a ser ganado Fiquei a vontade 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 Assim você acaba com o meu filho Nem se quer a moça Mas sempre com força Mas sempre com a vontade Na rua Fiquei a vontade Deslheza no pão Agora Fiquei deslheza no pão Fiquei a vontade Na piroca Fiquei deslheza no pão Na piroca Deslheza na piroca Deslheza na piroca Olha é bela pra base Que não é bom, mas não é bombom Vai começar os trabalhos Pro alto sobe o balão Quando entrar na mente dela Ela vai olhar pra mim Com cara de sapequinha Vai querer me dar um pouquinho Do trato que ela merece Porque assim o pai faz certo Se ela vem deixar o pai É que faça o trabalho completo Eu duvido se a piranha Não vai querer tá comigo Mas aqui é tropa É do creme E mete o pé E sai sorrindo Bodão e juninho Que trabalho lindo Tá cá na cana, piranha E mete o pé Piquei bandido Da vasco e o galego Que trabalho lindo Tá cá na piranha E mete o pé Piquei bandido Secretário e o GD Que trabalho lindo Tá cá na piranha E mete o pé Piquei bandido PH e o pesa Que trabalho lindo Tá cá na piranha E mete o pé Piquei bandido É bem velhinho, que trabalho lindo Taca na piranha, mede o pé, piquei bandido O meu mano John, que trabalho lindo Taca na piranha, mede o pé, piquei bandido Come homem as piranha e depois logo de lado Come homem as piranha e depois logo de lado Tá comendo o mundo todo, tá comendo o mundo todo Taca na piranha, mede o pé, piquei bandido Os amigos do Antares Os amigos do Antares Os amigos do Antares Irã do coach levanta a mão, joga a pistola pra cima Vai joga, 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 joga Então joga a pistola, então joga o B&R O meu mano Godão Cada piscada, piscada, pistola O Juninho, o Juninho da Vasco Cando a, cando a, cando a, cando a Cando o Melhota, canto o GG O meu mano Bené Eu vou dizer como é que é Cando o Melhota, canto o Melhota Cando o Melhota, canto o Melhota Os amigos do Antares Tatiaga, provou Tatiaga, provou Tatiaga, provou Tatiaga, provou Salve Fou mais de duas horas de confronto Tem gente pra cá Neste campo aberto, policiais da Core, a tropa de elite da polícia civil, viraram algo de Os habitantes estavam escondidos dentro da máquina. O vítima é maneiro, cuida da comunidade e fazer nosso dinheiro. Escolhi o lado certo dessa nossa vida errada. Em cada alemão safado bota um caminhão de bala. Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! O que aconteceu com o anca? Que eu frego na iota? É por um campeão, caro e porra! Tá hora da troca! Não é o outro, 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 não é o outro. O banque no rolo é o bicho! A lenúncia estela, saco! Toma bala de verdade! O bato vem do chifrezo, fala lá com o meu macaco, eles pensam de ganha, tá? Mantar isso não é deles, mantar é tudo nosso, mantar isso não é deles, mantar é tudo nosso, mantar isso não é deles. Tito Aina, não tá ligado? Quero ver peitar troca! Tito Aina, não tá ligado! Meus amigos de gra... Tito Aina, não tá ligado! Quero ver peitar troca! Tito Aina, não tá ligado! Tira do, tira do, tira do corte, levanta a mão! Tira do corte, levanta a mão! Toga, toca, 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 toca pistola pra cima! Toga pistola pra cima! Quero ver peitar troca! Na hora do troca-troca! O AK canta ser feio! Na sequência do meio! Quero ver feita a troca, na hora do troca-troca O AK canta assim, na sequência do melhor Essa tropa do Antares, alemão que não sufoca O meu mano Ronaldinho, tá pesado de melhor Trocadinha só detalhe, isso que os cria gostam O meu mano Bade, tá pesado de melhor Bota a cara no dedo, que o tiroteio rola O meu mano secretário, tá pesado de melhor O meu mano malucão, tá pesado de melhor Meu mano Júlio da Vasco, tá pesado de melhor O Nandinho e o Rodrão, tá pesado de melhor Nós tá forte todo dia, Antares, o crime e ola Essa é nova, pode avisa, avisa todos irmãos Nós tá forte todo dia, Antares, o crime e ola Antares, o crime e ola, avisa todos irmãos Dois e três, saiu com o rajadama Foi lá do Antares, lá nos alemãs Esse bonde é preparado, mano é maior quadril Em geral já tá ligado É melhor não tentar não Funil Lantares pode no reto Não pode, pode, pode Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.